Olha o Alckmin aí, Lula, Lula, eu tô com vergonha, Lula, eu tô com vergonha, mas é um aceno, voltando a cena do crime, mas não é um aceno no sentido de, olha aqui ó, tô gerando um governo de coalizão que todo mundo vai conversar, não vou ser tão à esquerda, marcou a Libera Mar se unindo pra combater o narcotráfico no Brasil, é por aí.